Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu venho falar pra vocês de um perfume masculino muito gostoso. Eu gostei bastante, o marido gostou, passou por uma mini prova de fogo e eu estou falando aqui do Carlinhos Maia da Jequiti. Vocês viram que nós ganhamos da Josinha, né? A nossa querida menina arteira. E ela me presenteou e queria saber as minhas impressões, as impressões do marido. Então tá aqui, tá a caixinha, vocês que viram a chegadinha, tá aí. Usamos, testamos. E o que eu achei desse perfume? Assim que a gente borrifa, a gente sente uma saída bem gostosa de hortelã, uma saída bem fresquinha, tem hortelã, tem toranja. Então é uma saída fresca, aromática, pega que o ambiente invade bastante. É um perfume de presença, uma saída bem fresquinha. Depois ele vai ficando um perfume onde a floralidade e a cumarina vão tomando conta. Você tem que gostar de um perfume com um certo atalcado, leve, porém um atalcadinho, pra gostar desse perfume aqui. E ele tem essa cumarina, ele vai adocicando e poderia até ir pra um lado bem feminino, porém ele tem gerânio no coração. E esse gerânio, na minha opinião, trouxe pra ele um... ele quebrou um pouco, sabe? Ele foi trabalhado de uma maneira que quebrou um pouco o que poderia tornar aquele gerânio amargo, verde, uma coisa enjoativa. Ele quebrou um pouco da cumarina e trouxe uma coisa mais neutra pra esse perfume. O fundo dele é amadeirado, tá até aqui marcado, ó. Ele tem beijoim, ele tem cedro, ele tem um fundo amadeirado normal, né? Dos perfumes normais. Esse cedro também ajuda a deixar essa cumarina e essas folhas de violeta um pouco mais sequinhas. Mas é uma madeira muito, né? Sândalo, cedro, são madeiras, assim, bem aromáticas. Elas têm aquele cheiro presente, gostoso, que não deixaram o perfume pesado. Então, ele é um perfume masculino, com uns toques adocicados, leve, leve, levemente atalcadinho, com madeiras leves também. A saída fresca vai enganar. Você pensa, ah, é um perfume fresquinho, vou poder usar nesse calorão. E não é bem assim. Depois da saída fresca, ele vai tomando um certo corpo. E essa madeira misturada com esse gerânio, a mim, deu a impressão que lembrou um pouco de uma coisa, assim, de couro, de camurça. Mas ele não tem exatamente o cheiro de couro, de camurça, mas trouxe, sabe, essa coisa um pouco mais intensazinha e mais quente pro perfume. Então, essa parte aí, junto com o gerânio, pra mim, que foi o que levou esse perfume pro lado masculino. Pra mulheres que gostam de usar perfumes totalmente masculinos, esse aqui é uma boa pedida. Eu gosto de usar perfume masculino, mas esse eu não usaria. Esse, pra mim, fica melhor na pele do marido. Na minha pele, ele não fixou muito. Na pele do marido, ele fixou, aguentou o calorão, porque o marido usou num dia de calor. Só que dentro do ambiente, ele ficou durante o dia com o meu irmão e eu ficava passando as noites, né? E ele ficou o dia todo. Quando ele chegou lá pra gente trocar de turno, ele chegou e o quarto se recendeu desse perfume aqui. Eu perguntei qual que é esse? Ele falou assim, é aquele da Jequiti. Então, é um perfume que, na minha opinião, ele é mais masculino. Ele é um perfume um tanto quanto sensual. É um perfume alegre. Pode até ser baladeiro se você passar bastante borrifadas. Mas, assim, como o meu marido, por exemplo, usou pra testar num ambiente fechado, não sufocou ninguém. Foi gostoso, porém, é um perfume masculino. Como o meu irmão estava sozinho no quarto, não ia incomodar ninguém, né? Foi um perfume que chamou a atenção. É uma presença bem interessante dele, viu? Bem interessante no ambiente. E ficou bastante. Homens que gostam de perfumes com amadeirados mais adocicados, podem gostar bastante desse perfume aqui também. Então, é bem recomendado. Um perfume muito bem feito. Esqueçam que é de celebridade. É um perfume, perfume, gente. Se é de celebridade, se não é, não importa aqui. O que importa é que ele tem uma qualidade muito boa, um desempenho muito bom. E qualquer pessoa, qualquer homem ficaria muito bem cheiroso com ele. E mulheres que gostam de usar perfumes masculinos, também é uma... Nossa, mas que indicação gostosa. Porém, não é um perfume de verão. É um perfume que você vai usar em ambientes fechados, frescos, numa noite. Ah, fica charmoso, gente. Fica muito charmoso. Porque tem essas misturas que lembram um pouquinho o couro, sem ser couro, mas lembram um pouquinho. Então, deixou ele um pouquinho mais sóbrio, né? Mais elegante. Perfumaço, gente. Eu gostei bastante. Foi aprovado por mim. Foi aprovado pelo marido. A performance dele maravilhosa, principalmente na pele dele. Então, olha, muito bom, viu? Eu sei que não é novidade pra muita gente. Pra nós era, né? Se não fosse a Josinha, eu não sabia nem que existia esse perfume. Maravilhoso. Recomendo bastante pra quem gosta do estilo. Se vocês quiserem comprar qualquer coisa na loja da Josinha, é no Shopee. Tá aqui embaixo. O link que for de Shopee é da Josinha. Comprem lá. Quem comprar e falar que é inscrito no canal, ela manda brindes ao Hana Kameala. Então, você só tem a ganhar. E ela tem preços muito bons lá. Não sei se ela vende Jequiti, mas a loja dela tem muita coisa boa. Acessem lá, dêem uma olhadinha, tá bom? Comentem o que vocês acharam. Se tem mais coisas que eu não falei, que eu não percebi. Escrevam aí. Vamos interagir nos comentários. Lá na sessão Claudinha Responde aqui. Que a gente adora, tá bom? Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. Tchau. Tchau.